Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece, deveria amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é o cor azul, é uma dose mais forte Lenta de uma gente rir, quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Ter força é preciso, ter raça é preciso, ter grana Sempre que entras no corpo a vaca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que entras no pé, essa marca possui a estranha mania de ter essa vida Uma mulher que merece, deveria amar como outra Robin Mas é preciso ter raça, é preciso ter raça, é preciso ter graça Uma mulher que merece, deveria amar como outra Embraer com as rosas spelas desfalas Agora sua mulher que merece, actionou Amém.